Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas. Nesta edição você acompanha a última parte da série sobre saneamento básico, que vai mostrar resultados positivos do convênio firmado entre o Creia Minas e a Funasa. Vamos falar também sobre poluição sonora, de que forma os ruídos produzidos pelos centros urbanos impactam o nosso dia a dia. No estúdio, um especialista fala sobre o assunto, abordando normas nacionais e internacionais de segurança. É agora, não saia daí! Sirenes, buzinas, obras, gente falando, o nosso dia a dia é cercado de ruídos por todos os lados. O problema é que, em muitos lugares, o barulho ultrapassa os limites de segurança e a exposição excessiva pode provocar problemas como a perda auditiva e o estresse. Mas, afinal, o que é recomendado quando o assunto é barulho? O que dizem as normas nacionais e internacionais? Vamos saber mais sobre poluição sonora e o que fazer para conter os ruídos nas cidades. A vida nos grandes centros está, sim, cada vez mais agitada e, consequentemente, barulhenta. Nas ruas, comércio e trânsito, o barulho vem de todos os lugares. Os ruídos devem ser seguidos de acordo com uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. É a NBR 10.151, regida pela ABNT, que determina. Das sete da manhã até as sete da noite, o barulho permitido é de 70 decibéis. Das sete da noite às dez da noite, 60 decibéis. Das dez da noite até meia-noite, 50. E de meia-noite às sete da manhã, 40 decibéis. Mas nem sempre a lei é respeitada. E gente reclamando é o que não falta. Não tem como. Os carros passam, é ônibus, é multidão de pessoas. Mais de trânsito, né? A condição também, se estiver bem próximo, incomoda. A gente perde a concentração. É muito ruim. E quem reclama tem razão. Este professor de neurofisiologia, especialista em sono e ruído, explica que barulho em excesso faz mal, principalmente quando atrapalha o sono. A pessoa que não dorme bem esses sonhos, acorda mal-humorada, com pouca tolerância. E nós vamos ver que também o ruído aumenta o estréio do indivíduo e ele fica mais propício à agressividade, à violência. Para conferir os níveis de ruídos de uma grande cidade, como a capital mineira, contamos com a ajuda do engenheiro de produção, especialista em conforto acústico, João Edson. E começamos pela Praça 7. Com este aparelho, o decibelímetro ou sonômetro mediu os ruídos no coração da cidade. E olha só, é tanto barulho que o aparelho chega a passar dos 80 decibéis, 10 a mais do que é recomendado no período diurno. Próximo ao ponto de ônibus, então, chega a 86 decibéis. A lei tem uma forma de interpretar que a gente conversa normal. Ah, é permitido 70 decibel. Na verdade, o que é permitido é eu receber 70 decibel. Para o poluidor, o empreendimento lá, uma casa de shows e tal, se ele fizer 100 decibel lá dentro e as pessoas quiserem frequentar, não tem problema nenhum. Ele não pode passar para a minha propriedade mais do que estabelece a lei. Nós estamos aqui em um ambiente muito ruidoso, porém em ambiente público. É normal o trânsito de ônibus. O que é normal seria buzinas, o escapamento de motos. Se um grande centro já é barulhento, imagina com obras. Uma das grandes causadoras da poluição sonora é, sem dúvida, a construção civil. Nas grandes ou pequenas cidades, as obras estão por todo lado e fazem muito barulho. Por isso, as construtoras devem ficar atentas. Em áreas estritamente residenciais, urbanas, de hospitais ou de escolas, o Conama estabelece que os ruídos devem ficarem até 50 decibéis no período diurno e 45 no noturno. Mas o decibelímetro mostra que o ruído acaba sendo bem mais alto que isso. O som de uma simples furadeira passa dos 80 decibéis. Se aproximarmos mais, chega a quase 100. Ao cortar este tijolo, o barulho da serra também quase encosta nos 100 decibéis. A Organização Mundial de Saúde considera que o som deve ficar em até 55 decibéis. Acima desse limite, pode ser prejudicial à saúde humana. E os efeitos nocivos começam a aparecer a curto e a longo prazo. Mas hoje, nesta vida agitada, seja nos grandes centros ou até mesmo no interior, conviver longe do barulho é praticamente um desafio. Para conversar com a gente sobre poluição sonora, eu recebo no estúdio o engenheiro de segurança do trabalho e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do CREIA Minas, Carlos Soares Queiroz. Carlos, prazer tê-lo aqui. Então, vamos começar esse nosso assunto? Explica pra gente o que é ruído. Muita gente pode achar que é um barulho, uma buzina, mas não é só isso, né? É verdade. Bom, na realidade, nós podemos dizer que temos duas definições. Uma definição técnica científica, do ponto de vista da física, né? Que a gente pode dizer que ruído é um conjunto de tons ou sons, né? De forma descoordenada, que causa uma sensação desagradável ao ouvido humano. E isso em contraponto à definição de som, que seria um conjunto de notas musicais que mantém entre si uma relação, né? Uma relação até matemática, né? Causando uma sensação agradável. Isso seria a definição clássica da física, do ponto de vista científico. Muito bem. Do ponto de vista de poluição sonora, a coisa é muito diferente. Porque imagina você, se essa definição fosse válida para todas as situações, né? Ou o vizinho resolvia colocar lá uma orquestra lá na casa dele, ou um equipamento de som, né? Com uma sinfonia lá de Beethoven, né? Em altíssimo nível, né? Aí você diz, não, mas isso aí é música, isso não é ruído por causa da definição básica. E no entanto, você não ia poder dormir, não ia poder trabalhar, nem nada. Então, do ponto de vista de poluição sonora, do ponto de vista de conforto acústico para as pessoas, a definição de ruído é qualquer som que seja incômodo. Qualquer sensação auditiva que possa causar incômodo, incômodo à pessoa, é considerado ruído. Assim, se a orquestra está tocando em alto volume, ou se o outro está trabalhando lá com martelete, né? Que é uma ferramenta muito usada aí, né? Um martelete pneumático que produz ruído muito intenso, né? Do ponto de vista de conforto acústico, desconforto acústico, é a mesma coisa, é considerado ruído, ok? Agora, as pessoas, às vezes, elas, pode dizer que elas acostumam com ruído? Porque nas ruas, a gente, se a gente for medir, soltar até com o aparelho aí desse belímetro, né? Exatamente. A gente chega fácil no limite que está acima do permitido pelas normas, né? A gente se acostuma com ruído, é isso? Olha, infelizmente, costuma se acostumar com ruído. E isso é muito ruim, porque, veja o que que acontece. O incômodo do ruído, o primeiro malefício que o ruído causa ao ser humano. É diretamente relacionado com a percepção auditiva. Se você pode ter uma perda auditiva temporária, dependendo da intensidade do ruído, né? Ao qual você ficou exposto. E você pode ter uma perda auditiva permanente, né? Aí, a gente disse que acostumou-se. Se a pessoa está, por exemplo, exposta a um nível de ruído muito intenso, por um curto período de tempo, ela perde, por um certo tempo, é como se fosse uma fadiga, meu nome até é isso, fadiga acústica, né? Perde um pouco da sensibilidade auditiva, né? O limiar da audição modifica. Mas isso, depois ela vai para casa e tal, no outro dia, né? Volta ao normal. Muito bem. Agora, se ela está exposta a um determinado nível de ruído, não precisa ser tão alto, né? Continuamente, o organismo vai tomando as providências para compensar isso, né? Então, vai perdendo a sensibilidade. Aí você fala, já acostumei com isso aí. É bom nessa situação fazer até um teste audiométrico, porque de repente você já está com a perda auditiva, né? Que é um comprometimento bem sério, né? Agora, por exemplo, se a gente for à rua agora, a gente medir, é carro, é gente conversando, né? E, às vezes, as pessoas ficam expostas ali pouco tempo, mas aí ela vai para um trabalho também, tem o ruído do trabalho. Ou seja, é comum que a gente passe o dia inteiro bem exposto, o que não seria ideal, né? É, isso, infelizmente, causa danos à audição das pessoas, né? Você fica exposta durante o dia, o ruído, conforme você própria diz, né? Depois vai para o trabalho, né? E, novamente, outra carga de ruído. Agora, do ponto de vista de normas, né? Nós temos normas, né? Não só para o ruído ambiental, né? Como para o ruído ocupacional, que é o ruído lá no serviço, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, o município de Belo Horizonte tem uma lei muito boa, muito boa mesmo, é um dos municípios que tem a melhor lei do ponto de vista de norma, né? Do ponto de vista de controle de poluição sonora na cidade, que é a Lei 9.505 de 2008. Então, ela estabelece limites do ponto de vista ambiental, né? Para os períodos diurno, vespertino e noturno. Essa lei é tão abrangente que até nesse aspecto, ela divide o dia, né? Em três períodos. A norma federal, por exemplo, a 11.501, né? Da NBR, é uma NBR, ela considera só o período diurno e o período noturno, né? Então, essa lei municipal nossa aqui, ela é muito abrangente. Divide mais, né? Sendo observados esses limites que estão nessa norma, né? Certamente que nós vamos ter uma conservação auditiva boa, né? Mas é muito difícil, tem muitos problemas para o sujeito conseguir manter esses limites, principalmente nos horários mais críticos, né? Que é a noite, né? Período noturno. Durante o dia, devido às atividades normais da cidade, principalmente com ação civil, manutenção, movimento de veículos, que provavelmente é a principal fonte. Exatamente. Agora está muito complicado. E os veículos, infelizmente, embora os veículos mais modernos sejam mais silenciosos, não existe um objetivo, uma norma, assim, que faça com que os fabricantes desenvolvam sistemas para produzir menos ruído nos veículos, principalmente no escapamento, aceleração de motor, né? Quando falamos de motocicletas, exatamente. Nossa, as motos, aliás, eu acho que o charme da coisa é a moto ser bem barulhenta, né? Eu estive até lendo há pouco tempo sobre um desses fabricantes aí, dessas motos aí tradicionais, né? Importadas. E eles controlam na fábrica o nível de ruído. Não é para reduzir, não. É para dar o número, a intensidade apropriada, com a tonalidade também apropriada. Nessa entrevista que eu vi lá com um dos dirigentes desse fabricante, ele disse que pelo ruído ele reconhece, sabe que identificar se a moto é deles. Só de passar a moto, ah, não, essa é a nossa. Eles controlam essa qualidade do ruído. Pelo ruído. É, do ponto de vista de promoção, numa pista, etc, etc, Fórmula Indy, não sei o quê, tudo bem. Mas imagina essas motos na cidade, a gente vê gente passando aí toda hora, talvez não com motos tão poderosas, mas que provocam um ruído que incomoda muito, né? Pessoa não tem como, a atenção fica comprometida, não é? Gera estresse, né? Exatamente, gera isso, é concentração, porque os outros efeitos danosos do ruído, né? Os dois efeitos óbvios são esses que eu citei há pouco, que é exatamente a perda auditiva temporária ou perda auditiva permanente e irreversível, né? Agora, os outros que não são tão evidentes, né? Você está exposto a ruído, num certo nível, você não tem concentração. Se o rendimento no estudo cai, no trabalho, se a produtividade cai, como você não tem como concentrar e o seu raciocínio não está bom por causa do ruído, dá mais sujeito a acidentes, né? Você, nossa, o ruído é muito danoso, principalmente em se tratando de ambiente industrial, né? Onde há sempre riscos, se não forem seguidas as normas, atenção e tal, exatamente. Porque, às vezes, as pessoas, muitas vezes, acham que não é para ela essa proteção, né? E isso é ruim, porque, pelo contrário, ela não vai conseguir trabalhar direito ao que você está falando, né? Vai desconcentrar. É, e nem sempre, né? Já que nós estamos falando um pouco do ambiente ocupacional, né? O ruído, né? Mesmo o ambiental, né? Você tem três formas de controlar o ruído, né? Você tem a fonte do ruído, onde ele está sendo gerado lá, seja a máquina, a música, o caminhão lá, etc. Você pode controlar na fonte, que é o ideal que seja controlado na fonte. Na trajetória, ou seja, do lugar que ele sai até ele chegar, a pessoa, né? Que está sendo incomodada pelo ruído, você pode, de alguma forma, colocar uma barreira ali, né? Para atenuar o ruído, né? Lembrando que a distância também é importante, porque decai com o quadrado da distância. Então, se você ficar mais distante da fonte, né? Você vai ser menos incomodado. E a outra maneira de controlar o ruído, isso é óbvio que é só aplicável para o ambiente ocupacional, para o trabalhador, é no próprio ser humano, é colocar o protetor auricular, né? Que nós temos aquele tipo de inserção, né? Que a gente chama de plugue, ou então o tipo concha, que incomoda, obviamente, né? Mas é a forma. Então, eles estão... Já se adotam com tudo, essa que é a verdade. É uma verdade. Eles estão usando devidamente esse protetor auricular, né? Lá na empresa, se ele tiver atenuação adequada, tudo bem, né? Atende lá a norma, só para a gente falar de alguns números, do ponto de vista ocupacional, para uma jornada de 8 horas, o limite é de 85 decibéis. A unidade é decibel, né? Aí, com 85 decibéis, se o ruído local está com 90, no local onde o trabalhador está, exposto, ele se usar um abafador capaz de atenuar pelo menos 5 decibéis, ele já vai estar dentro da normalidade. Professor, o nosso tempo está terminando, eu queria que você falasse rapidamente para a gente do problema da construção civil que você citou anteriormente, porque é um problema. Nas grandes cidades, o barulho vem de todo lado, mas as cidades menores também sofrem com isso. E hoje a gente tem obra em tudo quanto é lugar, então o ambiente hospitalar tem uma obra. É verdade. Qual que é a preocupação que esses empresários têm que ter, ou a prefeitura? A prefeitura tem uma preocupação, ela tem fiscalizado, ela pede sempre o monitoramento do ruído durante o período, durante a fase de construção, né? Esse monitoramento quase sempre é pedido mensal, tem que ser feito nos três períodos, né? E o pessoal tem que estar com o local mais isolado possível, né? Com tapumes, etc., que reduzem o ruído gerado. Porque, realmente, quando você tem determinadas máquinas, como batistaca ou vibrador para concreto, não tem jeito na fonte você reduzir o ruído, né? Você não pode deixar de usar a máquina, porque senão você não constrói o seu prédio, né? E, basicamente, é isso. E o pessoal, obviamente, os trabalhadores lá vão estar dentro das novas seguranças, usando os protetores auriculares, com treinamento, mantendo distância, etc. Para melhorar isso aí. É, para melhorar isso aí. Ok, professor. Muito obrigada pela participação aqui no programa. É um prazer. Volte mais para a conversa sobre esse assunto, que é muito bacana. Obrigado. Muito obrigado, um bom dia. Bom, gente, no próximo bloco você confere a última parte da série especial sobre saneamento básico. Eu volto já. O CREA Minas Facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Saneamento básico. Você acompanhou com a gente os desafios para a universalização do saneamento no Brasil, um balanço do trabalho da Funasa e a parceria pioneira da fundação com o CREA Minas. Hoje, na última parte da série, você vai conhecer frutos deste convênio que beneficiou cerca de 460 cidades mineiras, graças às oficinas de capacitação e à equipe de apoio. O plano municipal de saneamento básico de Iguatama já está pronto. Para a cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, que fica no centro-oeste mineiro, a 120 quilômetros da capital, falta a lei ser aprovada pelos vereadores e depois sancionada pelo prefeito, para que o projeto saia do papel. A secretária de meio ambiente garante que parte do sucesso foi devido às orientações e capacitações da parceria entre CREA Minas e Funasa. As capacitações vieram acrescentar no sentido de que foi muito prático, as meninas colocaram muitos exercícios para a gente fazer na sala, que esclareceu muita coisa, que adiantou no processo. Eu já não precisei ficar estudando porque elas já clarearam, o treinamento clareou bastante para mim, eu já pude ir mais direto. O projeto deve contemplar os quatro componentes do saneamento básico, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A secretária de meio ambiente de Iguatama conta que o quesito lixo foi o que demandou mais estudo. O lixo é todo dia, ele está ali todo dia, incomoda as donas de casa e se eles esparrama, ele está sujo, ele enfeia a cidade e gera bicho, gera insetos. Então eu acredito que dos quatro o lixo é a prioridade. Problema que com a ajuda da equipe multidisciplinar do convênio do CREA Minas com a Funasa ficou mais fácil de resolver e fez muita diferença. Afinal, o plano, além de ser decisivo para que os municípios continuem recebendo recursos do governo federal para o setor, também precisa ser feito para atender gerações futuras. Nós conseguimos em Minas Gerais a participação de mais de 400 municípios na capacitação de técnicos, de gestores municipais para que possam elaborar os seus planos. mas o fundamental é a gente compreender que um plano, ele não é nada mais, nada menos do que a organização das ideias do que se pretende fazer ao longo do tempo. Então, o plano nacional, ele prevê trabalhos para universalizar essas ações em 20 anos. Significa que nós vamos ter 20 anos trabalhando para implantar todos os serviços que são necessários. E depois dos 20 anos, nós vamos ter para sempre a tarefa de manter e operar esse serviço. É muito exitosa a parceria com a Funasa e eu penso que os engenheiros, porque o CREA de certa forma representa os engenheiros, então tem dado a sua participação, a sua contribuição com muito empenho na questão do planejamento, na questão da vontade de ver o Brasil progredir dentro das melhores técnicas da engenharia que o conhecimento permite, traz aos engenheiros brasileiros. Mas isso também traz desafios para a engenharia, a questão do saneamento básico? Essa palavra desafio é a própria palavra que qualifica também a engenharia. O desafio humano é isso, é de produzir conhecimento, procedimentos, técnicas que viabilizem a vida na face desse planeta, a vida em todos os seus aspectos. Então, o desafio para a gente é o que na realidade move a nossa ação, o nosso desenvolvimento. E a parceria pioneira veio mesmo em boa hora. A preocupação com a elaboração do plano era grande entre algumas cidades do centro-oeste. Muitos prefeitos já tinham procurado a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale e do Itapecerica em busca de ajuda. Foi realmente uma luz no fim do túnel. Foi o momento em que a gente acreditou que a gente não estava mais sozinho, que alguém ia nos ajudar e que todo mundo que realmente tivesse se empenhado ia se dispôr a fazer a capacitação. E tudo que a gente previu, que a gente imaginou, aconteceu, até além da expectativa. Os representantes dos municípios da Microrregião do Vale e do Itapecerica estiveram reunidos neste auditório em Divinópolis para as três reuniões de capacitação. Só que o envolvimento foi além e todos se comprometeram a participar de um quarto encontro. Segundo a secretária executiva da associação, esta reunião foi provocada espontaneamente pelos participantes. Eles aprenderam que a mobilização é fundamental para que o plano possa ser colocado em prática com sucesso. A expectativa é que saiam excelentes planos, planos até de referência, sabe? Porque foi muita gente que precisava só desse empurrãozinho para poder deslanchar e acreditar no próprio trabalho e na capacidade de, mesmo sem recurso financeiro, sem recurso até de mão de obra, buscar ajuda, igual eu te falei, na equipe do CREA, nos próprios colegas que estavam ali, porque formou um grupo familiar, sabe? As oficinas de capacitação acabaram, mas o apoio aos municípios continua, garante o fiscal do convênio. Bom, o nosso convênio foi celebrado com data fim de 31 de dezembro de 2014. E até lá nós vamos estar apoiando tecnicamente, baseado nos três pilares que a lei prevê, na parte de administração, de planejamento, de engenharia e de ciências sociais, todos os municípios que estão elaborando ainda os seus planos. Ou seja, a gente capacita e continua apoiando durante o processo de elaboração dos planos. Para isso, a gente vai disponibilizar inicialmente uma série de pessoas, uma série de técnicos, fazendo o papel de consultores nas regionais, nas dez regionais do CREA, para fazer um atendimento presencial a todos os gestores e técnicos. Além disso, desde o início do projeto, nós estamos fazendo atendimento por e-mail, por telefone, enfim, outros canais de comunicação de suporte aos gestores e técnicos que estão construindo seus planos. E o que é bom pode e deve ser replicado, né, gente? Os resultados do convênio entre CREA Minas e Funasa foram tão positivos que a parceria tem inspirado outros estados do país. A dobradinha também aconteceu na Bahia, entre Funasa e o CREA da Bahia. No Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, as instituições já firmaram protocolo de intenções para fecharem o convênio e em Goiás, com o apoio do CREA Minas, a parceria já foi firmada entre a Funasa e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E não para por aí. A capacitação promovida aqui em Minas repercutiu tanto que levou o fiscal do contrato pelo CREA Minas, o engenheiro agrimensor Renato Chaves, a participar de uma reunião com todos os presidentes dos CREAs do Norte do Brasil. Na oportunidade, ele apresentou a proposta e os resultados do convênio. Nesse encontro, os CREAs de Tocantins e de Rondônia manifestaram interesse de celebrar nos próximos meses convênio semelhante ao do CREA Minas. Para conhecer melhor essa parceria de sucesso, acesse crea-mg.org.br no link do convênio. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Música 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 Música